Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lília Godói, sou formais de educação física, com pós-graduação em treinamento esportivo, já estou como professora de canoa baiana há 10 anos já, já deu aula em vários grupos, já formei vários atletas também, também trabalho com planilhas, e agora eu estou um tempinho aqui no Tribu Rui, Niterói, trabalhando com a capacitação de novos lames, dos alunos, dando esse auxílio aqui para o Marcondes, e um dia eu estava passando aqui, ele estava amarrando a AMA, o Iaco na AMA, e eu lembrei que ainda não tem esse vídeo aqui no canal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo aí com quem está começando a aprender leme e tal, ativar o sino para receber a notificação dos próximos, e me dar dicas, tá? Pedir vídeos, temas que vocês queiram que sejam abordados aqui no canal. E agora eu vou pedir o Marcondes se apresentar, falar um pouquinho do clube, desse trabalho que a gente está fazendo. Eu gostaria de agradecer a Lilia Godói, acredito que tem muito a agregar para o nosso clube, o Tribu Rui, então seja bem-vinda, e a galera deixa nos comentários aí para a Lilia Godói, hein? Tamo junto, qualquer dica é só mandar, obrigado Lilia. Tamo junto. 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 O primeiro prazer é o nosso, faça lá no bar E aí, todo movimento que fizer, dá um trânsito puxando o máximo que tu der o cabo Pra ficar bem fininho, pra ficar um trânsito puxando o máximo Pra ficar bem fininho, pra ficar bem fininho Aí, quando passa lá do outro lado, é que faz a pressão Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Passa por baixo, vai lá do outro lado para finalizar o lado de lá, porque aqui ó, estava com três, vai dar a quarta volta agora para poder fechar o processo. Passa por baixo, vai lá do outro lado, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a gente pega a orelhinha aqui e puxa, puxa pra aí. Puxa. 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 Até o meio. Até o meio. Mais um pouquinho, parou. Puxou. E aí, galera, muito simples. Simples, mas com a coisa. Quando não sabe, olha, leva o susto, né? Como chegou aí. Mas depois que vê o passo a passo, vê que não tem tudo isso, né? Tem que fazer aquela forcinha ali da pressão, mas... Show de bola. Obrigada, pessoal. Um dia lindo aqui hoje. Agora tem o outro lado. Aí, ó, tá bem firmezinha lá, ó. Não tá mexendo nada. Vai, mexe de novo. Pra ver bem de perto, ó. Tá bem firme. Isso dá super segurança lá na remada. Principalmente se o mar começar a ficar mexido, o vento. Show de bola. Alô, essa é a nova base da Tribo Roi. Quiosque 20 Charitas. Então, aqui a gente tem toda a estrutura pro clube. Além de circuito, além de natação, natação infantil, foot goalie. Então, sejam bem-vindos à nossa lanchonete aqui no Quiosque 20. A nossa base, Tribo Roi Bahá. Tamo junto. Ó, o único clube que tem três profissionais de educação física. Atuando aqui, tanto na remada, quanto nos trabalhos complementares. Como ele falou, de educação nacional, de outras aulas aí. Pra assinhar os remadores. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto